Opa pessoal, beleza? Vou demonstrar aqui um pouquinho esse controle aqui da 8BitDo Esse é o SN30. Vou estar mostrando aqui como faz para sincronizar e um pouquinho aqui dos botões dele, tudo funcionando Aqui atrás dele tem, deixa eu dar o foco aqui, não sei se vai dar o foco Mas ele funciona em vários modos, ele tem o modo Switch, ele tem o modo para MacOS, ele tem o modo que é para os adaptadores da 8BitDo E bem, no caso aqui vamos usar o botão Power mais Y, que é o modo Switch que a gente vai usar pro Nintendo Switch Então estou aqui com o Nintendo Switch aqui, vou entrar aqui em Comandos Vou aqui mudar a ordem ou modo de utilização E aqui é o seguinte, primeiramente a gente vai segurar o botão Y e o botão Power, que conforme ele está dizendo aqui atrás é o modo Switch dele Vamos lá, segura o botão Y e segura o botão Start, ele vai começar a procurar aqui Beleza, ele só vai mostrar... no caso ele já reconheceu, às vezes ele não reconhece de primeira Aí ele vai apagar Quando ele não reconhece, ele apaga quando está... e a gente aperta esse botão aqui de sincronia aqui de cima Segura ele e liga com Start Aí espera procurar... aí Quando ele não reconhece só com o Y Start, você faz isso, segura esse botão aqui de cima de sincronia Mais o botão Start Aí ele vai reconhecer Aí ele já está aqui funcionando, ó Vou aqui no... Vou mostrar os botões dele aqui, ó A acessibilidade dinamológica dele é muito boa Isso vale também para o... Para a versão Plus dele Aqui tem um... Os ganchinhos aqui para segurar E é basicamente isso Beleza? Valeu pessoal! Falou! E aí